O drama da falta de água No nosso governo, nós vamos resolver o drama da falta de água E não vamos levar 4 anos para fazer isso Vamos fazer logo no primeiro ano, em 2017 Tudo bem pessoal? Aqui é o Leônidas Leitão Eu vi o vídeo do Abdo falando sobre a água nas eleições E rodou esse vídeo, passou até eu nessas imagens Mas é uma consequência, infelizmente Eu acredito que o Abdo realmente queria consertar Queria arrumar, resolver esse problema crônico da água em 2017 Portanto, acontecem problemas durante a operação e acaba que não dá certo Infelizmente isso aí, nada mais nada menos, é uma consequência, nada mais Lá no grupo Tribuna Popular, que é o grupo que a gente gerencia aí As pessoas estavam realmente revoltadas Porque o problema hoje em Jaceara é a falta de água Um dos problemas, o mais problemático é a falta de água Então as pessoas vão ficar do lado mesmo Sobre buracos que o Dai vai lá, deixa lá Deixa aquele monte de coisa mais horrível Aquele buraco de terra lá e vai embora E não dá certeza nenhuma depois Eu mando mensagem pro Dai do Dai, mando mensagem pro Jani E simplesmente, como vocês estão vendo na imagem aí A gente fica no vácuo Ou seja, então esse pessoal tá achando que não é importante responder a população Porque eu e o Adriano, eu sou a Cidadania, represento os anseios da população Como vocês podem ver aí, são pessoas que estão reclamando por coisas que é louvável E está acontecendo na nossa cidade mesmo Então pessoal, se não responder a gente, a gente vai falar mesmo Eu mandei no privado aí, pedindo esclarecimento Mas nada, parece que estão cagando O vereador Jani mesmo, são pessoas que votam nele também São pessoas que votam nele também Então quem colocou essas pessoas aí foi o Ado Então o Ado também tem responsabilidade com isso Eu nunca acreditei que o Jani iria fazer uma boa gestão lá na infraestrutura Nunca acreditei mesmo, porque pra minha opinião O Jani é um vereador muito fraco E ele tá, tanto é que agora ele tá realmente mostrando que ele realmente é fraco Porque ele não importa, não interessa, não responde a população nem nada Fica-se escondido aí no WhatsApp, não responde Ou seja, eu fico grilado que na época de eleições Na época de eleições É vereador espalhado pra tudo que é canto Tá em tudo que é grupo Tá infiltrado em tudo que é grupo Tem uns 50 grupos no celular dele Depois que acaba as eleições, somem Mas não tô falando sobre o Jani não, tô falando de vários vereadores O nosso grupo lá tem o... O Chaves respondeu lá Falou alguma coisa lá sobre a água lá Que as pessoas indagaram ele, né Tem, parece que o Clito Godoy também tá no grupo lá Parece que a Tuca tá no grupo lá Então assim, esses vereadores somem, somem, né E não respondem a população É obrigação de vocês fazerem isso Responder também Não é só em época de eleição não Tá entendendo? Não é só em época de eleição Então esse é o... O grande tema hoje em Jaceara É a questão da água Pessoal está... Quem quer chegar no trabalho cansado, suado E chegar e não ter água Tá entendendo? Então a gente vai fazer matérias mesmo Falando sobre água também E se o Dai ou o Jani ou até o Ado não quiser responder a gente Sinto muito Eu acredito no Ado, sim Eu acredito no Ado Que ele faça um papel Que ele vai fazer ainda um papel legal Infelizmente Era uma bomba mesmo do passado Que o Ademir deixou aí só cagada mesmo Deixou cagado Deixou tudo cagado Infelizmente foi dessa forma mesmo Tá? Que deixou o Dai sucateado Destruído Esses vazamentos aí também É coisa do passado também Não adianta falar É coisa do passado mesmo Pecou 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 E agora é consequência Esses veeadores antigos que estão aí também Foi falta de fiscalizar Falta... Falta de... Ser um pouco mais presente com a população E essa é a realidade Essa é a realidade Então infelizmente a população tá sofrendo Tá sofrendo E vai sofrer mais Beleza? Eu queria fazer esse desabafo aí mesmo Porque eu acho que não é não respondendo a gente Que vai resolver as coisas Tem que dar as caras E tem que responder a população mesmo Porque agora não é nem a falta de manutenção É a omissão Não quer nem se esclarecer Essa é a realidade Infelizmente essa é a realidade É a realidade